Olá! Nesta aula nós vamos aprender a fazer a flor catavento. É uma flor bem simples, fácil de fazer. Para fazer essa flor, eu utilizei o barroco multicolor, a cor é 9391, o tex é 885 e utilizei a agulha número 3,5. Agulha número 3,5. Tesoura para cortar os fios, tá? Utilizei também essa sobra de laranja, tá? Porque esse novelo aqui eu já tinha e daí eu perdi o rótulo, mas é da multicolor também, barroco, laranja, mesclado. Vamos para a aula? Nesta aula nós vamos fazer uma flor chamada flor catavento. Vamos começar com o anel mágico, vamos circular assim no dedo, deste modo, vou introduzir a agulha e puxar o fio. E já vamos fazer a nossa primeira correntinha. Agora vamos segurar aqui e fazer três correntinhas, mais duas correntinhas. Seguramos sempre esses dois fiozinhos juntos, esse da ponta com este, e trabalhamos dentro dos dois, tá? Seguramos aqui e trabalhamos assim, ó. Aqui já fiz um. Então, eu vou fazer 15 pontos altos aqui dentro. Contando com as três correntinhas, vamos ficar com 16. Agora que eu já fiz alguns pontinhos, eu posso até dar uma diminuída aqui, ó, pra ficar mais fácil. Fiz quatro pontos altos, faço três correntinhas e viro, ó, olha como eu vou virar o ponto. Tá? E aqui, como tem três pontos altos, ó, com a correntinha aí eu fiz o quarto, né? Ponto alto. Então, aqui eu vou fazer esses três pontos altos que vão completar quatro com aquela primeira correntinha que eu fiz, que eu subi. Agora, eu faço duas correntinhas, laço a minha agulha e viro aqui, ó, assim, ó. Assim, vou por trás aqui desses quatro pontos altos e venho aqui dentro do meu círculo, segurando esse fiozinho sempre junto, introduzo a minha agulha aqui dentro e pego a minha linha do novelo e vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha novamente e faço mais um ponto alto até completar quatro pontos altos. Sempre quatro pontos altos. Agora, eu subo com três correntinhas e viro o meu trabalho. Laço a agulha em cada pontos altos, que aqui tem um, dois, três, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Tá? Fiz os pontos ali. Agora, faço duas correntinhas, laço a agulha e vou passar essas correntinhas por trás desse ponto e vou virar ele. E vou vir aqui no meu círculo mágico, vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Laço a agulha novamente, faço um ponto alto aqui dentro. Vocês vão ver que, às vezes, atrapalha um pouquinho, porque esse espaço aqui tá maior, a gente tem que segurar os dois fiozinhos, mas dá tudo certo. Quatro pontos altos. Agora, subo três correntinhas. E viro o meu trabalho, laço a agulha e venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Um ponto alto, outro ponto alto e mais outro ponto alto, que no total aqui vai completar quatro pontos altos, tá? Faço duas correntinhas, laço a agulha e vou virar o trabalho de novo para fazer dentro do círculo mágico. Sempre com a linha passando por trás. E já chego aqui dentro e faço mais um ponto alto. E agora, mais três para completar quatro pontos altos. Posso até diminuir um pouquinho, ó. Posso até diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Agora, eu vou fazer três correntinhas, laço a agulha e volto e viro novamente, ó. Laço a agulha e viro. E agora, eu faço esses outros três pontos altos que tem aqui. Vou fazer agora duas correntinhas e vou voltar a virar. Passa aqui por trás e voltar aqui dentro do círculo mágico. E aqui, vou fazer mais um ponto alto e vou fazer mais três para completar meus quatro pontos altos. Completando quatro pontos altos, eu já tenho que fazer as três correntinhas para subir e virar. Aqui tá a frente do meu trabalho. E virar e fazer aqui nesses pontos aqui, os três pontos que falta fazer. E fazer em pontos altos. Tá? Agora, eu faço duas correntinhas. Laço a minha agulha e vou passar essas correntinhas aqui por trás. Então, eu vou virar para o lado direito onde eu estava. Tá? Agora, laço a agulha e venho dentro aqui do círculo mágico e faço mais quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Tá? Então, completamos aqui. Até agora, nós já temos cinco pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa aqui é a sexta pétalas. Nós temos que ter oito, tá? Vou subir com três correntinhas e vou virar e fazer mais esses três pontos altos que falta fazer. Agora, eu já fiz aqui as pétalas que faltam. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a agulha e vou virar aqui, ó. Vou passar por trás dos pontos altos que eu fiz e voltar aqui dentro do círculo mágico. Se ficar apertadinho para fazer os pontos, vocês vão ajeitando os pontos, puxando eles que dá. Então, aqui, quatro pontos altos. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer três correntinhas e virar. Assim, pro lado de trás. Agora, eu vou fazer um, dois, três. Esses três pontos altos aqui, cada um, um ponto alto. Agora, duas correntinhas, vou virar novamente. Passar os pontos por trás e vir aqui no círculo mágico e fazer mais quatro pontos altos. Quatro. Então, já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa vai ser nossa última pétala. Agora, eu subo com três correntinhas e viro novamente pro lado de trás. Aqui, eu vou fazer um, dois, três. Esses três pontos altos, eu vou fazer em pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Então, aqui, eu vou finalizar a oitava pétala. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou finalizar aqui no ponto, nesse pontinho aqui. Nesse pontinho aqui por trás, aqui, ó, pra não aparecer muito a minha finalização. Quando eu fiz duas correntinhas e aqui em cima um ponto baixíssimo. Aqui, já posso arrematar. Então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, com o fio verde, eu vou fazer três correntinhas. Mais um ponto alto e outro ponto alto, completando três pontos altos com a correntinha. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação, laço a agulha e venho aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Faço duas correntinhas e vou para o próximo espaço. Vou tirar essa linha pra arrematar depois, que ela já tá atrapalhando. Vou para o próximo espaço e faço um ponto alto, mais um ponto alto e outro ponto alto, completando três pontos altos. Então, eu fiz um leque e três pontos altos. Agora, duas correntinhas e volto a fazer um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. Agora, duas correntinhas e mais três pontos altos. E volto a fazer só três pontos altos. Aqui já ficou nossos cantos, né? Onde tem leque é os cantos do trabalho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e volto a fazer novamente outro leque. Aqui é o nosso terceiro canto. Tá? Duas correntinhas, uma correntinha. E mais três pontos altos. Então, aqui eu fiz mais um canto. Tá? Agora, eu faço mais duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas e vou fazer meu último leque, que é o quarto leque. Nós temos que ter quatro leques pra formar o quadrado. Uma correntinha de intervalo e mais... Duas correntinhas e vou aqui fazer meus últimos três pontos altos. Último bloquinho de três pontos. Duas correntinhas e agora eu vou pegar aqui na terceira correntinha, uma, duas, três. E vou fazer um ponto baixíssimo. E está feita a nossa base quadrada para fazer um tapete ou um treino de mesa, tá? Aqui está os nossos cantinhos. Ficou assim. Essa foi a nossa aula. Nessa aula nós aprendemos a fazer a flor catavento. Vocês viram que ela é simples, né? É bem fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo modo.